Essa é a boa figura, né? Imagin' Next, né? Foi lançada na coleção, né? Deixa eu ir nesse set, né? Da... Na coleção, né? Imagin' Next, né? Ele foi lançada, né? A... Ele foi lançado mais um pra esponja, né? Ele foi lançado mais um pra esponja, né? Ele só... Ele muda, né? O... Eu já vi muitos pra esponja, né? Ou... Eu já vi muitos pra esponja, né? Imagin' Next Ele... Tem esse chapéu, né? Que piada, então ele... Eu já vi o... E o... E o Lombo Lusco E o Patrick Que vem com... É com... Acho que tem aquele episódio, né? Que tem o... O fantasma do navio, né? Mais um... Aqui, né? Acho que tem aqui a pintura, né? Bem bonito Ele vem com o Gary, né? A gente vem desse sonho Ele vem com esse esponja de madeira, né? Eu acho... Esse esponja de madeira, né? Eu... Eu deixo... Ele tá ficando com a mão... Ele tá ficando com ele, né? Mas até eu não vou... Tá... Deixando com ele, né? Mas... Até o review, né? Mas... Aqui... É uma coisa... Meio... É... Ah... Ah... Mais uma coisa aqui, né? Acho que a cabela quebrou... Tem que ver esse tipo de pé... Ele não mexe, né? Não vai mexer... Aqui, ó... Mexe um pouquinho, né? Aqui, ó... Então a gente tem um pouquinho de... Aqui nesse papel, né? A gente tem um pouquinho... Mexe um pouquinho esse papel... Mas não... Não... Não mexer muito, tá? Ele pode sair, né? A decolação, tá? Ele vai ter a decolação... Ele vai ter a decolação... Um boitão no braço, né? E... É... É... Vou pegar aqui, a mão dele... E... Ele vai pegar aqui na perna, ó... Tá fazendo bem, né? Aqui na perna, né? Aí a cabeça não mexe, né? Que é... Ah... Aqui, ó... Deixa eu ver, né? A calça, né? Ele, de piata... Pouco aqui, a espada na mão, né? Pouco aqui, a espada na mão, né? Que acho que a espada na mão dele... Então vai... Então... E, Blair... Vamos botar o Gary... Agora ele vem muito... tá saindo pintura, mas é o guardião normal né, guardião normal da conexão, ele vem com um, pra andar né, isso aqui é mesmo ele vai ficar andando né, então você tá vendo e ele dá aqui uma coisa de piata né, uma faixa, mas é uma figura bastante passada, ele também vem com uma outpack, mas ele também vem bastante com um acessório, mas eu deixo os dois juntando a conexão né, mas dá isso galera, deixa o like, tchau, tchau